Fala galera, beleza? Aqui é o Léo e galera, estamos mais um vídeo, tô saindo de casa agora, tá chovendo, eu estava, estou upando um vídeo para vocês, um vídeo idiota, mas enfim, paga, what's up, enfim, tô indo lá pra casa do Ítalo, no geral vai se encontrar, e a gente, acho que vai dar uma conversada, se a gente vai lá na casa hoje ou não, mas bem provável que a gente vá sim, e se você gostar desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra geral, e desculpa o barulho da água caindo aqui, porque tá chovendo mesmo, mas enfim, se você gostar, baixe o app do canal também, que isso ajuda bastante, toda vez que sair vídeo novo, o aplicativo tem a função de notificar vocês, então tudo que sair de vídeo, tanto da casa, de todos os vídeos do canal, sempre quando sairmos de novo, vai notificar vocês, beleza? Então, eu espero que vocês gostem, e até daqui a pouco, fui! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo, e galera, hoje estou aqui já, chegamos na casa, tá eu e o Ítalo aqui, beleza? Galera! Beleza? E, bom, só tá eu, o Ítalo e a Lara, ela tá lá no carro, do Ítalo, ela tá com medo, e sempre quando a gente vem aqui na casa, sempre começa a chover. Hoje quero! Tenso, e hoje a gente viu a menina, porém... Posso dar um bagulho ali, ó. Onde? Juro. Mano, ali no fundo parece ter um negócio branco. Enfim, galera, é... A gente viu a menina lá, passou ali no fundo, quando a gente tinha chegado, porém... Eu vou gravar, tô gravando, galera. Viu uma coisa ali. Pera aí, galera, eu já volto com vocês, vou colocar na câmera da frente. Não, eu vou colocar na câmera da frente. Grava pra galera ver, galera. Choque. Galera? Nossa, tá chovendo pra caramba. Deixa... Mano, eu tô muito em choque, Léo. Mano. Deixa eu mostrar pra galera. Galera, aqui está o nosso defunto, olha isso. Nossa, olha ali a agatinha chegando perto da bicha aqui, mano. Ela morreu, galera. Ela morreu, galera. Essa aranha aqui, ó, morreu. Acho que é de tanto que ela comeu, porque, pelo amor de Deus. Mano, eu tô em choque, Léo. Mano, tô... O problema é que a menina passou ali, será que ela não deu a volta? Será que ela foi pro lado de floresta? Melhor deixar ela... Putz, o ruim é deixar ela sozinha, né, mano? Não, mas aí ela tá com a... Ela tá com a chave do carro? Putz. Mano, vamos chamar ela, vamos nós três, é melhor. Porque aí não dá. Pera aí, vai devagar, vai devagar, vai devagar. Oxi, apagou a luz. Apagou a luz, tá maciça, Léo. Mano, pera aí. Caraca, chovando a piga. Tá chovendo demais, galera. Mano, tomara que essa menina não apareça aqui agora. Calma, calma, Léo, Léo, Léo. Vamos fazer o seguinte. Vamos olhar tudo antes, mano. Pelo menos em volta. É, tem que ver se ela não tá por ali também, igual aquele dia que a gente vê. Ela tava andando aí. Caraca, Léo. Aquela mesa lá tava acesa, mano. Oxi. Acendeu a luz. Caraca, velho. Oxi. Tá tudo aceso lá, mano. Acho que não dá pra ver. Que merda. Que susto, moleque. Caraca, foi mal. Mano, mano, eu tô cismado que tem alguma coisa ali, velho. Eu tô arrepiado, mano. Eu tô cismado que tem alguma coisa aqui, mano. Na moral. Galera, tá chovendo muito forte. Mano. Mano, eu vi alguma coisa ali, né? Eu tô vendo coisa, eu tô ficando louco já, eu tô vendo algumas coisas aqui, mano. Vem aqui. De onde? Vem comigo. Cuidado com o bicho-aranha. Mano, cuidado. Olha o tamanho aqui. Esse daqui é um lugar que a gente nunca fez na casa. Não, gente. Tem muito bicho aí, mano. É muito perigoso aí. Mano, é um corredor escuraço. Olha aí. Nossa. Tirando os bichos que tem, né? É um corredor escuraço, mano. E esse corredor, galera, dá pra... Nossa, me arrepio. Nem dá pra ficar aqui. Esse corredor, galera, vai pra mata. Vai pra mata, galera. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Mano, cara. Mano, olha a ponta da coberta tá preta. Olha aqui, olha aqui onde eu vou aprontar. Mano. Pareceu alguém deitado. Caraca. Não tem ninguém. Não, não. Calma. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Mano. 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 Vão fazer o barulho de qualquer coisa a gente pula. Lembre-se de peça isso. É... Peixe-te a porta. Mano. Puxa. Fechei. Qualquer coisa a gente pula a janela, se tem o vizzer. Aja, se demora. Vizzer. Galera, era. Mano. Vizzer. De novo. Arraga fora. e é isso que ele tava meio verdinho mano, mano, aquele joelho tava com o Dunga, não tava? tava com o Dunga, ele tava aqui do lado da cama, ele não tá, deixa eu ver se ele tá aqui embaixo não, mano, não, mano, 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 cadê o Dunga? cadê o Dunga? a gente foi de cara, tava, oxi, demônios, mas se talvez é uma, mas tava aberto, mano aí eu acho que tá aberto nessa página, me filma aqui rapidão demônios, como ogros são entidades espirituais, porém muito mais inteligentes e poderosos que eles demônios tem total controle de sua forma e aparência e se tornam visíveis e invisíveis quando querem eles também tem a capacidade de falar altamente desenvolvida alguns inspiram de deuses, como deuses antigos e passam o tempo tentando aumentar o poder a custa de vítimas humanas mano, os mais fortes querem ser cultuados eles não são habitantes das trevas, como os deuses antigos que possam para o nosso mundo através de portais os demônios estão amarrados nesse mundo eles já estão aqui mano, será que... ela tá se teletrans... meu, ela sumiu o Dunga sumiu Léo será que ela tá se teletrans... olha o bagulho que a gente achou, mano nossa, galera esse negócio não era igual daquele dia que o Dunga tava num círculo e tudo mais? não mano, será que... o Dunga e ela tá se teletransportando por algum lugar, mano? ela tá fazendo algum portal com aquele... com aquela imagem que tá no livro? galera, o Dunga sumiu a gente não sabe onde ele tá no dia que a gente viu a menina aqui ele tava do lado dela sim, que a gente encontrou mano, tá muito estranho isso tá muito estranho mesmo bizarro vamos chamar a gente foi de um trânsito de casa, galera porque a Laura falou que da... minha namorada começava a falar que a gente vê primeiro que ele ia ficar no carro senão a gente não entra porque ela tá em choque apesar que a menina não tem um trânsito só tem que matar a gente mas mesmo assim é... é ruim deixar eu acho que ela tava lendo essa página eu acho que ela tava lendo essa página porque é muito estranho a gente pegou e ele já tava aberto com demônios e tem a ver com aquela imagem que a gente já encontrou o Dunga no meio de um círculo um triângulo galera, eu espero que vocês gostaram lembrando que o Léo tá gravando também o canal vai estar na descrição isso aí ajuda a gente pra acabar hoje eu vou ser mais três exames eu vou lá chamar o meu namorado e a minha namorada aqui galera, então eu vou encerrar o vídeo por aqui também o canal do Ítalo vai estar aí na descrição todo mundo tem a pp do canal embaixo da geral e é isso aí muito obrigado essa porta é pesada e valeu